Hoje acordei com lágrimas nos olhos, sem dores no corpo, mas com coração a sangrar. Nossa Senhora da Assunção, padroeira da Nossa Diocese de Luena, da belíssima terra de Moxico. Mãe, em tempos passados, torceram aqui guerras e conflitos, transportaram cidadãos para serem fuzilados. Mas no tempo de paz, pouco vemos de bom. Quando assistimos na TV imagens tão bonitas, tão diferentes do Moxico que conhecemos e percorremos, o coração sangra. Quem não mostra as feridas, não quer ser curado. Não querem que sejamos curados. Por isso as lágrimas que ninguém vê, para dentro de sabor amargo. Somos teus filhos. Olha para nós com compaixão. Os filhos da terra, durante anos a fio, deviam bater palmas pelas promessas, uma e outra vez, não cumpridas. Mãe, olha pelos teus filhos. Sem estradas, sem transportes públicos. Os teus filhos caminham dias a fio, levando os seus doentes na bicicleta ou nas costas, para chegar ao hospital. Onde talvez encontrem um enfermeiro, talvez não, pois não têm substituto, a maior parte das vezes, sem remédios para dar. E o enfermeiro, também é teu filho. Seu salário se dilui nas viagens para poder retirar os poucos quasas que recebe. Vive no isolamento, longe da energia, internet, sem subsídio de isolamento. O seu isolamento não é compensado. O professor, também é teu filho. Na sua escola, tipo capela, deve dar conta de três ou quatro turmas e, ao pouco tempo, abandonará o bairro. O mínimo seria um subsídio de isolamento. Mais uma promessa não cumprida. Nossas crianças, teus prediletos. O analfabetismo rural é o nosso destino. Os pequenos parecem uma moeda que perdeu o seu valor. Os que causam essas tremendas injustiças, são conscientes de todo o mal que causam. O camponês trabalha. Trabalha sempre com a sua enxada. O que ele produz, pouco vale. Mas as tigelinhas plásticas, que trazem em troca, têm impresso de camanga. Até quando, mãe? As crianças magrinhas pela fome vão na escola ainda recordando o único prato de ontem, com o conduto colher, imaginando o que encontrarão à noite. Sem um prato na escola, as letrinhas não entram. Os pais não têm opção. Levam os filhos na lavra para não morrerem de fome, com a nossa terra tão rica. Mãe, se estes são teus filhos, como os outros, por que que só têm duas escolas secundárias, em 48 mil quilômetros ao quadrado? Onde vão viver esses alunos? Quanto tempo aguentarão? Escolas que não preparam para os desafios da nossa sociedade mexicana, que os potentes, em juízo sumário, condenaram a miséria perpétua. Se tu não queres tanta pobreza, se teu filho morreu para nos salvar, Por que que a miséria e a fome da periferia espalham-se, da cidade ao campo, rapidamente que qualquer pandemia, nem sequer a única refeição do dia se consegue? Mas aqui, o asfalto é uma promessa negada. O asfalto prometido, uma e outra vez, mas nunca chega, Mãe, as lágrimas são muitas. Quando penso que teus filhos aqui não merecem casas, nem empregos, nem um sistema de saúde que trata doenças, que outros já há muito tempo superaram. Até parece-se que ter três médicos no município é luxo. Mãe, se portadora de paz, porque nos querem distrair com conflitos tribais, cujas raízes ultrapassam as fronteiras de Moxico. Mãe, olha com ternura estes teus filhos. Mostra teu carinho materno. Dele precisamos. As lágrimas me levaram ao silêncio. Confio em ti. Fala com teu filho para que transforme esta dor em alegria, este sofrimento em harmonia e paz. Amém. Amém. Amém.